catapimbas salve manio, salve manio, onde eu compro a low job salve meu querido, basta entrar em contato pelo meu facebook ou instagram para mais informações, acesse a descrição carampolas, podem copiar, mas original só existe um iupi o pai já está on ele não aposentando i found her na noite mesmo flash vitória peguei dois jogando smoke toma essa granada aí fire in the hole flash bomb flash vitória flash bomb vitória fire in the hole flash bomb metal grenade here is the enemy green out oi oi c 2! Chegou sua hora, Blacklist! Ô, body, logo nessa daqui, mano. Rapidão, não vou poder jogar agora não. Ele tá aí? Acho que não, ele sempre sai. Tá, pontchotão. O idiota aqui em cima ainda. Doou o fone aí, mano. Parou. Missão nada, é missão cumprida. Tá bom aqui, né? Tua nada! Aí, seu puto. Live todo dia. Twitch TV barrapãozinho 9. Esquece. Dourado. Fire in the head! Smoking grenade! We got company! Smoking grenade! Fire in the head! Mandando flash! B-Sight! Jogando smoke! Lobia! Lobia! Lógica! Jogando bomba! Lógica! Ficou bom! O que é que foi conectado a série, hein? C-Sight! Granada! Flash bomba! Tira-se! B-Sight! Ficou bom! Tira-se! Ficou bom! Tira-se! 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 Clash! I found her! Jogando a smoke! Fire in the hole! Vitoria! Jogando a smoke! De jeito nenhum! Jogando a smoke! Peguei dois! Jogando a smoke! Noit do government! Agora, major! Da ta forgetl a serve! Eu sempre fico com cara a arma desse feidão, velho. Bora, vamo logo! Mano, ai meu deus, quero saber um. Granada! Granada, precisa! Vamos lá! Flash! Missão dada, emissão cumprida! Vitória! Tá bom, Leon. Tá hoje essa partida. É porque tem muito player no jogo, sabe Max? Muito player qualificado para os velhos. É isso aqui mesmo. Caralho, o brinquedo do parque quase tombando. Smoking grenade! Smoking grenade! Vou arrastar meio aqui esse par. Que desgraça! Toma essa granada aí! Caralho, não foi mesmo! Que desgraça! Toma o cap! Ah, meteu o cap! Cheguei dois! Caralho, o cara passando tudo travado! Andando reto no meio, que porra essa! Tem um bem arrastando aí. Tem um bem arrastando aí. Jogando esmoço! Vitória! Teste aqui tem um inimigo para a viragem de a vaga. Teste aqui, né? Teste aqui, né? Ih, ele tá no meio! Teste aqui, né? Teste aqui! Teste aqui! Teste aqui! Jogando Smoke! Olha o meu FB, olha o meu FB rapido Batei um SAB aqui véi Batei pra ser meu FB e eu não vi VITÓRIA! VITÓRIA! AQUI É BLACK LIFE! As pessoas trabalham nesses locais tipo hospital, polícia, presídia... Olha o cara se matando em forfatos Por que que porra que saco? Aí na ficha os guarda-presídio colocam que morreu no caminho pra não pagar a multa Ele se matou ou ele matou enforcado? Ele se matou enforcado... Aí na ficha o presídio vai lá e coloca porque ele morreu durante o caminho pra não tomar multa Por que? Porque o presídio é corrupto assim como qualquer outra cidadão ali mano Presídio tem corrupção pra caralho também Imagina a comunidade que deve morrer lá dentro Porque quanto mais preso tem no presídio, mais presídio lucra Por que que você acha que o Carandiru não cabia quase ninguém e ele estava socando de bater mais dinheiro? É a minha carcereira que fala? A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! Sai ainda! Também age, ô Fonte! Como é que ele morreu no caminho? O que que é ele? Fato com nada? Ah, eles colocam assim Não é isso, cara Pessoal lá já tinha problema de curações, inventa alguma coisa A missão falhou Eu sei que o Carandiru em lugar médio Eu estou mais para o Carandiru, mas que nem o Carandiru Foi uma Tonha, mas que tipo de coisa diferente? Eu via só uma porradaria no Mercado em que a mulher dá uma bolsa na cara da Caraca O Carandiru Eu tava do Pirulito Mata demais Nem a cadeia justa? Não O Carandiru na rueda Cadê a Corrupta igual? O Político A missão foi um sucesso, o Blacklist venceu. Fiz um assalto, mano. Foda. Ah, tá falando sério. Olha aqui, gente, como o jogo é bom, velho. Olha como o jogo é bom, velho. Nem faca eu posso tacar, mas é isso. Jogo top. Nem faca eu posso tacar, amém. O jogo cria um escudo invisível ali, ó, pra eu jogar faca, amém. Eu não sei da conta. Ah, mano, só tá embalo entre a coxa, tá embalo. Fire in the hell. Tempo. 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 Falando. Ah, é o DHS de ouro com a faquinha, velho. Que lenda, cara. Tá a mestra a conta dele. Não, já falei, mano. Eu quero jogar aqui na cara. Smoking grenade. Ah, caralho, tá. Sai ainda. Hoje eu acordei com vontade de jogar na conta. Sai ainda. Vencemos. O Globo ou RISC venceu. Tá bom. Sai ainda. Vencemos. O Globo ou RISC venceu. Tá bom. É bom. Legenda por Sônia Ruberti